Porque elas foram levantadas no meio dos... Vamos interromper a transmissão da audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência porque foi aberta aqui no plenário a reunião desta manhã, mas o debate sobre a situação dos servidores licenciados da educação que foram atingidos pela inconstitucionalidade da Lei 100, continua ao vivo pelo portal da Assembleia. Neste momento está sendo lida a ata da última reunião de plenário. Vamos acompanhar. Presidência dos deputados Agostinho Patruzzi e Antônio Carlos Arantes. A deputada Rosângela Reis, segunda secretária DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Fernando Pacheco, primeiro secretário DOC, lê a correspondência constante das propostas de ação legislativa número 4 a 69, barra 2019 e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente quando lhes são encaminhados os projetos de lei número 1.246, 1.264, 1.281, 1.288, 1.289, 1.291 e 1.293 a 1.295, barra 2019. Os requerimentos números 3.718, 3.719, 3.730 a 3.744 e 3.746 a 3.775, barra 2019. O requerimento ordinário número 733, barra 2019 e comunicações dos deputados Sávio Souza Cruz e Dalmo Ribeiro. A seguir, suscitam questões de ordem os deputados Arlen Santiago, Duarte Bechir, Gil Pereira, Dalmo Ribeiro, Silva e Douglas Mello. Proferem discursos os deputados Roberto Andrade, Bartô, João Leite e Cristiano Silveira, após o que suscita questão de ordem o deputado Bruno Engler. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que vem à mesa acordos de líderes, em que a totalidade dos líderes com assento nesta casa deliberam que, do 1º de novembro até o dia 20 de dezembro deste ano, não serão recebidos requerimentos solicitando perda de prazo pela Comissão de Justiça, após o que o presidente profere decisão acolhendo e determinando o cumprimento do referido acordo. Nesse passo, a presidência informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 3.731 a 3.734, 3.736, 3.738, 3.752, 3.753 e 3.755 a 3.769 barra 2019, e defere o requerimento ordinário número 733 barra 2019, esgotando a matéria destinada a esta fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia, quando suscitam questões de ordem, os deputados Cristiano Silveira, Coronel Sandro, Bartô, Douglas Mello e Betão. Ato contínuo, venha à mesa e são submetidos a votos e aprovados, cada um por sua vez. Requerimentos da deputada Marília Campos, solicitando a inversão de pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei número 5.306 barra 2018, seja apreciado em primeiro lugar. E do deputado Sargento Rodrigues, solicitando a inversão de pauta desta reunião, de modo que os projetos de lei número 5.054 barra 2018, 5.592 barra 2019 e 5.175 barra 2018, sejam apreciados em último lugar, nessa ordem. Após questão de ordem suscitada pelo deputado Alencar da Silveira Júnior, o presidente determina se seja feita chamada para a recomposição de quórum. A chamada respondem 43 deputados, número suficiente para a votação. Na sequência, é submetida a discussão e votação nominal e aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 5.306, 2019, na forma de substitutivo número 1. Isto posto, a presidência suspende a reunião por 10 minutos para entendimentos entre as lideranças sobre apreciação da matéria constante na pauta. Reabertos os trabalhos e anunciado o prosseguimento da discussão, em primeiro turno, do projeto de lei número 4.871, 2019, faz uso da palavra para continuar a discutir a matéria o deputado João Leite. Após questão de ordem suscitada pelo deputado André Quintão, tem o projeto sua discussão encerrada. A seguir, são submetidos a votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, o projeto salvo emenda e a emenda número 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei número 4.871, 2017, com a emenda número 1, anunciada a discussão em primeiro turno no projeto de lei número 699, 2015, o presidente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do regimento interna, designa relator da matéria o deputado André Quintão, que emite seu parecer, após o que tem o projeto sua discussão encerrada. Nesse passo, são submetidos a votação nominal e aprovado, cada um por sua vez, o projeto salvo emenda e a emenda número 1, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno, o projeto de lei número 699, 2015, com emenda número 1. Na sequência, são submetidos a discussão e votação nominal e aprovado, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei número 5.161, 2018, na forma do substitutivo número 1, na forma do substitutivo número 1, o projeto 5.359, 2018 e 54, 2019. Anunciada a discussão em primeiro turno, o projeto de lei 140, 2019, tendo sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Coronel Henrique, que recebeu número 2, e nos termos do parágrafo 2 do artigo 188 do regimento interno, encaminha a emenda com o projeto à comissão da administração pública para aparecer. Ato contínuo é submetido à discussão e votação nominal e aprovado, em primeiro turno, o projeto de lei número 493, de 2019, na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno, do projeto de lei número 515, barra 2019, e tendo esta sido encerrada, o presidente, nos termos do inciso 37 do artigo 82 do regimento interno, deixa de submeter o projeto à votação. Isso posto, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, os projetos de lei número 724, barra 2019, na forma do substitutivo número 1, e o projeto 725, barra 2019. Anunciada a discussão em primeiro turno, do projeto de lei número 729, barra 2019, e tendo sido encerrada a presidência, nos termos do inciso 37 do artigo 82 do regimento interno, deixa de submeter a matéria à votação. Anunciada a discussão em primeiro turno, do projeto de lei número 738, barra 2019, suscita a questão de ordem o deputado Vigílio Guimarães, prontamente respondida pelo presidente, após o que tem o projeto, sua discussão encerrada. Submitido à votação nominal, é o substitutivo número 1 aprovado, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno, o projeto de lei número 738, de 2019, na forma do substitutivo número 1. A seguir, fazem uso da palavra para a declaração de voto, o deputado Vigílio Guimarães e Bartô. Anunciada a discussão em primeiro turno, do projeto de lei número 822, de 2019, e tendo esta sido encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, os deputados André Quintão e Gustavo Valadares, após o que é o substitutivo número 1, submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno, o projeto de lei número 822, barra 2019, na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 5.054, de 2018, faz uso da palavra para discutir o projeto o deputado Sargento Rodrigues, quando a presidência registra a presença em plenário da ex-deputada Maria Ouvira. Isto posto, o deputado Sargento Rodrigues, no decorrer do seu pronunciamento, suscita questão de ordem, solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental. A seguir, o presidente, nos termos do artigo 21 do regimento interno, prorroga esta reunião até as 17 horas e 59 minutos. E, em atenção à questão de ordem suscitada pelo deputado Dalmo Ribeiro Silva, determina seja feita a chamada para a recomposição de quórum. A chamada responde em 23 deputados, número insuficiente para a continuação dos trabalhos, motivo pelo qual a presidência encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 13, às 10 horas e às 18 horas, nos termos dos editais de convocação. E para a ordinária, também de amanhã, às 14 horas. Anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Para discutir. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco. Para discutir, o deputado Armin Santiago. Sr. Presidente Arantes, nós estamos vendo aí realmente uma situação muito dramática de perseguição ao homem do campo, no Brasil e aqui em Minas Gerais. No Brasil, porque a ANEEL, que a gente nem sabe quem nomeou a turma que está lá, primeiro, ela quer taxar a luz do sol. As pessoas que acreditaram e que passaram a fazer energia solar, eles estão querendo agora taxar com impostos de até 63%. Isso é com fisco, isso é um absurdo. O nosso país é dessa maneira. E eles querem fazer isso exatamente porque as empresas de energia elétrica, como a CEMIG, que foram entupidas de companheiros, ganhando salários de 20 mil, 30 mil, até acabar com tudo, rapa o tacho, panha tudo. Já ouvimos falar muitos aqui, não é, João Leite? Eles fizeram isso lá na CEMIG. A CEMIG dando um lucro e eles, panha tudo, panha tudo e não deixa nada para investimento. Então, a ANEEL é o primeiro indo contra quem quer produzir energia limpa aí, para que as empresas continuem com a sua inoperância, ineficiência, como a CEMIG está em Minas Gerais. Também, Duarte, nós estamos agora vendo um outro absurdo, que é o seguinte, a ANEEL passou a exigir, a ANEEL passou a exigir, Arantes, que a pessoa que vá renovar uma outorga, que queira uma outorga, para poder fazer uma irrigação noturna, que é até 90% mais barata, que ele tenha que ter a outorga. Só que quem entrar com a outorga hoje em Minas Gerais, só daqui a quatro anos, porque tem quatro mil outorgas lá paralisadas. Tentei falar com o secretário Germano, ele é muito atencioso com a gente, quando a gente consegue marcar com ele, mas ele não consegue talvez dar vazão ao tanto de problemas que ele tem e acaba, quando a gente telefona ou manda uma mensagem, ele não atende e não retorna. E aí os problemas, às vezes, que poderiam ser resolvidos mais facilmente, acabam se avolumando. E parece que essa questão da ANEEL, que exige a outorga, e não tem como ter outorga em Minas Gerais, porque a pessoa entra hoje, o coitado do produtor, entra hoje com o pedido da outorga, só daqui a quatro anos é que ele vai conseguir. Então ele vai perder a possibilidade, porque a ANEEL vai cortar o subsídio que ele tem para irrigar à noite. Com isso, o Brasil quebra. O Brasil quebra. Então, mas aí, quem ainda tentar botar a sua irrigação para funcionar, vai pagar mais para a CEMIG. E aí a CEMIG continua na ineficiência dela, matando o Brasil, matando Minas Gerais, mas recebendo um pouco mais aí, por causa dessa situação da ANEEL. Além disso, eu vi, infelizmente, que agora, hoje é dia 13, dia 16, acaba o prazo de recadastramento desses produtores da CEMIG. Gente, quem é que ouviu falar disso? Eu acho que eu devo estar sendo muito desinformado, porque eu que fico antenado olhando isso, hoje de madrugada, na hora que eu acordei, é que eu vi que termina o prazo no dia 16. Eu gostaria muito que o senhor, aí na presidência, utilizasse rapidamente a força da presidência da Assembleia para poder falar com o governador Zema, falar com o secretário Otto, com o secretário Bilac e com o presidente da CEMIG, que tem que, pelo menos, a gente poder divulgar que tem que fazer esse cadastro novamente, que a gente tenha, pelo menos, até 16 de dezembro. Porque essa situação é um drama. Eu vi isso e fiquei apavorado. Muito obrigado. e gostaria, então, de que o senhor, que é um defensor do produtor rural, ficasse alarmado, como eu, e a gente tomasse as providências aí com a presidência da Assembleia. Muito obrigado, deputado Armin Santiago. Realmente, já estamos tomando as providências e esperamos que tenhamos êxito. Nos termos... Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com a discussão e votação de matéria constante na pauta. Vamos levantar a reunião por alguns minutos para entendimentos e, assim, voltaremos daqui a pouco. Muito obrigado a todos. Neste momento, o deputado Antônio Carlos Arantes suspeita a defesa dos direitos da pessoa com deficiência porque foram retomados os trabalhos aqui no plenário. Lembrando que o debate sobre a situação dos servidores licenciados da educação que foram atingidos pela inconstitucionalidade da Lei 100 continua ao vivo pelo portal da Assembleia. Quem está aqui comigo é Marco Antônio Soalheiro. A gente acompanha aqui o reinício das atividades. Quem predica os trabalhos desta manhã agora é o deputado Agostinho Patrus, que é o presidente da Assembleia. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, Gisele. Bom dia a todos que nos assistem pela TV Assembleia. 16 projetos na pauta. Qual a expectativa para hoje? Os projetos que constam na pauta desta quarta-feira, muitos deles são projetos de autoria de deputados que não foram apreciados nas últimas reuniões. Alguns chegaram a ser pautados, mas não houve condições para que fossem apreciados. E temos também já alguns projetos importantes do Poder Executivo. Um deles cria o Fundo Estadual do Trabalho em Minas Gerais. É uma instituição importante para que Minas possa receber recursos federais e aplicá-los em políticas públicas. Outros dois projetos que também constam na pauta promovem operações em estruturas administrativas da Advocacia Geral do Estado e da EPAMIG. E temos também as matérias de autoria dos parlamentares. Na suspensão dos trabalhos que ocorreram agora há pouco, ela foi feita para entendimentos entre os líderes e grupos de deputados. Há um foco de tensionamento com deputados mais ligados à segurança pública que tem pressionado por uma apreciação mais célebre do projeto de antecipação de recebíveis da EPAMIG, que é um projeto que não está na pauta de plenário, está tramitando no âmbito das comissões. Ainda precisa passar pela Comissão de Minas e Energia, pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Vamos acompanhar a continuidade da reunião e ver se as condições políticas para que as votações de fato ocorram foram atingidas. Ok, nesse momento então o deputado Bruno Engler faz a recomposição do Cora, necessária a presença de 26 deputados, ou seja, um terço dos deputados da Assembleia, para que se dê continuidade às discussões dos 16 projetos que estão na pauta de hoje. Vamos acompanhar. Leitinho Alevedo, presente. Coronel Henrique, ausente. Coronel Sandro, presente. Dalmo Ribeiro Silva, ausente. Delegada Sheila, ausente. Delegada Ligrilo, ausente. Dorgal Andrada, presente. Douglas Melo, ausente. Doutor Jean Freire, presente. Doutor Paulo, ausente. Doutor Wilson Batista, presente. Duarte Bechir, ausente. Elismar Prado, presente. Fábio Avelar de Oliveira, ausente. Fernando Pacheco, presente. Gil Pereira, ausente. Glaicon Franco, presente. Guilherme da Cunha, ausente. Gustavo Mitre, ausente. Gustavo Santana, ausente. Gustavo Valadares, ausente. Elita Arquínio, presente. Presente. Inácio Franco, presente. Ione Pinheiro, ausente. João Leite, ausente. João Magalhães, presente. João Vitor Xavier, ausente. Laura Serrano, presente. Leandro Genaro, ausente. Leninha, ausente. Léo Portela, presente. Leonidio Bolsas, presente. Luiz Lumberto Carneiro, presente. Marília Campos, presente. Mário Henrique Caixa, presente. Marquinho Lemos, ausente. Mauro Tramonte, ausente. Neilando Pimenta, ausente. Noraldino Júnior, presente. Presente. Oswaldo Lopes, ausente. Professor Cleiton, presente. Professor Irineu, presente. Professor Wendel Mesquita, presente. Ausente. Raul Belen, presente. Repórter Rafael Martins, ausente. Roberto Andrade, está presente? Sim. Roberto está aqui, não está não? Rosângela Reis. Aí, o Roberto está aqui. Rosângela Reis, presente. Sargento Rodrigues, presente. Sávio Souza Cruz, ausente. Tiago Cota, ausente. Tito Torres, presente. Ulisses Gomes. Presente. Virgílio Guimarães. Presente. Presente. Zé Guilherme. Presente. Zé Reis. Presente. Segunda... Segunda chamada. Ah, tá. Segunda chamada. Tadeu Martins Leite. Cristiana Silvier. Cristiana Silvier. Neste momento, então, o deputado Bruna vai fazer a segunda chamada para a recomposição do quórum. Vem, se é necessário, 26 deputados presentes para iniciar a discussão dos projetos. 29 deputados, que é o quórum de votação plenário. E, pelo jeito, já há acordo para a votação dos projetos na pauta de hoje, não é, Marta Antônio? Eu conversei agora há pouco com o líder do governo, Luiz Humberto Carneiro, e também com o líder do bloco, Sou Minas Gerais, o deputado Gustavo Valadares. Foi redefinido um acordo entre os líderes que envolve a apreciação do projeto de antecipação dos recebíveis da Codemico. Inicialmente, esse projeto seria discutido em uma audiência pública da Minas de Energia, da Comissão de Minas de Energia, apenas no próximo dia 20, quarta-feira da semana que vem. Pelo acordo, essa audiência pública será antecipada para segunda-feira, dia 18, e permitindo que o projeto passe na terça-feira da semana que vem, possivelmente pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e seja votado aqui no plenário, em primeiro turno, já no dia 20, quarta-feira da semana que vem. Esse acordo deve permitir o destravamento da pauta de hoje aqui no plenário, com a votação de todas as matérias constantes na pauta. Esse projeto é muito importante, não é, Marco Antônio? Porque o Estado afirma que precisa de antecipação desses recursos da venda do inóbio para conseguir fechar a forne de pagamento. Pagar o 13º do funcionalismo em dia, em uma parcela só. Eles pretendem ainda também, a partir do salário de dezembro, que é pago em janeiro, acabar com o parcelamento. Esses recursos também poderiam acabar com esse parcelamento por um período de seis meses, e além de garantir também a primeira parcela do acordo com os municípios. Ontem, na coletiva que foi feita na cidade administrativa, o secretário de planejamento chegou a falar que, assim que a Assembleia der essa liberação para antecipação dos recebíveis, da Codemig, seriam necessárias cerca de três semanas para que essas ações fossem, esses recursos fossem captadas em bolsa de valores e mercado financeiro. Por isso, essa pressa para que o processo, o projeto seja aprovado o quanto antes de tempo que o pagamento dos servidores seja efetuado ainda este ano. É, o acordo de líderes que foi firmado aqui, ele colocou como data limite para aprovação do projeto do dia 18 de dezembro, mas há uma boa vontade dos próprios líderes, um entendimento de que é possível votar esse projeto antes. Agora, com a definição desse cronograma de forma mais específica, já tendo aí uma previsão de votação em primeiro turno aqui no plenário no dia 20, certamente há condições para que esse projeto possa ser apreciado na Casa ainda no mês de novembro, e, assim, atenda às condições que o governo diz precisar para pagar o 13º ainda este ano. O deputado Antônio Carlos Arantes, que requer a inversão da pauta, de modo que os projetos de lei nº 5.054, 5.175 e 5.592 de 2019, sejam apreciados em primeiro lugar nesta ordem, dentre as matérias em fase de discussão. em votação o requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado o requerimento. Vem também... Votação em primeiro turno do projeto de lei de nº 5.130 de 2018, o deputado Duarte Bechir, que reconhece o modo de fazer o doce cartucho do município de São José do Alegre, como de relevante interesse cultural do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela condicionalidade do projeto. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresenta. Em votação, o substitutivo nº 1. Para encaminhar, presidente. A presidência vai... Para encaminhar, deputado Duarte Bechir. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, Esse cartucho é feito em São José do Alegre, uma cidade que tivemos a oportunidade de conhecer e representá-la. Então, esse, o modo de fazer cartucho, é a nossa proposta e aqui dentro vêm os doces. Ele é recheado com doce, é uma festa da igreja e da sociedade em que São José do Alegre, a cidade para durante essa festa. Então, nós já tivemos aqui cidades reconhecidas por outras ações importantes. E o cartucho, no sul de Minas, no nosso Estado, tem uma deferência muito grande em São José do Alegre. São feitos com muito carinho, acontecem leilões desses cartuchos e a cidade toda para durante essa semana. É muito bonita a festa. E, com justiça, eu queria pedir o apoio dos colegas, deputados e deputadas, para que reconheçamos o modo, o jeito de fazer cartucho em Minas Gerais, no nosso sul, na cidade de São José do Alegre. É o PL 530, de nossa autoria, e eu queria contar com o apoio dos pares para que isso se possa tornar reconhecido em São José do Alegre. Muito obrigado a todos. Ou sabe, ou você não. Para os outros que votam, ou sabe, ou você não. Em votação, substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Estamos com problema no painel. Solicito às senhoras e senhores deputados o momento para que possamos reiniciar o painel. Em votação, substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. O peixe está mandando uma marmitinha de doce para cada um. Segunda chamada em votação. Neste momento, então, está sendo feita a segunda chamada de votação do projeto de lei de autoria do deputado Duarte Bechir, que pede o reconhecimento do modo de fazer do doce cartucho do município de São José do Alegre. Está sendo votado substitutivo da Comissão de Cultura. É que opina pela aprovação do projeto, mas não do modo de fazer, o que pode inviabilizar outras formas de doce, mas do doce do cartucho que é produzido lá. É apenas retirar do texto original a expressão modo de fazer. votaram sim 47 senhoras e senhores deputados, votaram não 3 senhoras e senhores deputados, registro o voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Votação em primeiro turno do projeto de lei 729 de 2019 do deputado doutor Wilson Batista, que altera a lei número 16.279 de 20 de julho de 2006, que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo 1 da Comissão de Saúde. Em votação, o substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Está dando um quórum razoável. Segunda chamada. Em votação. Em votação, o projeto de lei 729 de 2019, de autoria do deputado doutor Wilson Batista, do PSD. É um projeto que altera a lei que dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços públicos de saúde. Busca dar mais transparência às ações e gastos das unidades de saúde públicas ou privadas que mantenham o convênio com o Sistema Único de Saúde. Prevê que essas unidades devem afixar em local visível e de acesso ao público, placa contendo a relação dos recursos públicos que recebem. Não houve voto não nem em branco. Voto sim do deputado Inácio Franco. Voto sim do deputado Bartô. Voto sim do deputado Duarte Bechir. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei número 729 de 2019. Prosseguimento da discussão em primeiro turno do projeto de lei número 5054 de 2018 do deputado Jean Freire, que proíbe o uso de algemas em empresas ou internas farturientes na forma que menciona. A Comissão de Justiça conclui pela condicionalidade do projeto. A Comissão dos Direitos da Mulher opina pela aprovação do projeto. Continua em discussão o projeto. Questiono. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Bruno Engler, que recebeu o número 1. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, a Presidência encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Segurança Pública para aparecer. Votação em primeiro turno do projeto de lei de número 5.175 de 2018 do deputado Ulisses Gomes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cana Verde o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela condicionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo número 1. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Em votação agora o projeto de número 5.175 de 2018 que autoriza o Governo do Estado a doar ao município de Cana Verde um imóvel com cerca de 2 mil metros quadrados que, segundo o município, seria destinado à implantação e ao funcionamento de unidades da administração municipal. Votaram sim 47 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei de número 5.175 de 2018. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 592 de 2019 do deputado doutor Jean Freire, que autoriza o poder executivo doar ao município de Turmalina o imóvel que especifica. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1 que apresenta. A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da comissão de justiça. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto salve emenda. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo projeto de lei de número 1 da comissão do projeto de lei de número 1 da comissão do projeto de lei de número 1 da comissão do projeto de lei de número 1. Segunda chamada. Em votação. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 592 de 2019 de autoria do deputado Jean Freire, do PT. O projeto autoriza o poder executivo a doar ao município de Turmalina um imóvel com área de 228 metros quadrados para o funcionamento da Câmara Municipal de Turmalina. Votaram sim 48 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o projeto salve emenda. Em votação a emenda número 1 comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo projeto de lei de número 1 da comissão do projeto de lei de número 1 da comissão do projeto de lei de número 1 da comissão do projeto de lei de número 1 da comissão do projeto de lei de número 1 da comissão do projeto de lei de número 1 da comissão do projeto de lei de número 1 da comissão do projeto de lei de número 1 da comissão do projeto de lei de número 1 da comissão do projeto de lei de número 1 da comissão do projeto de lei de número 1 da comissão do projeto de lei de número 1 da comissão do projeto de lei de número 1 da comissão do projeto de lei de número 1 da comissão do projeto de lei de número 1 da comissão do projeto de lei de número 1 da comissão do projeto de lei de número 1 da comissão do projeto de lei de número 1 da comissão do projeto de lei de número 1 da com Segunda chamada. Em votação. Em votação, emenda número 1 ao projeto de lei 592 de 2019, que trata da doação de um imóvel do Poder Executivo ao município de Turmalina para o funcionamento da Câmara Municipal. A emenda inclui algumas ressalvas colocadas pelo governo, como, por exemplo, a previsão de reversão do imóvel para o Executivo, caso a destinação não seja cumprida. Nós vamos repetir, renovar a votação, em primeiro turno, da votação da emenda número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal, assim que estiver ok aqui o nosso painel. Portanto, renovando a votação da emenda ao projeto de lei, a emenda número 1 ao projeto de lei de número 592 de 2019, em votação. Obrigado. Obrigado. Em votação, novamente, a emenda número 1 ao projeto de lei 592 de 2019, de autoria do deputado Jean Freire, que promove, que autoriza a doação pelo Poder Executivo de um imóvel ao município de Turmalina, onde funcionará a Câmara Municipal. A emenda faz algumas ressalvas do Executivo, como a previsão de reversão do imóvel, caso a finalidade não seja cumprida. Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados. Registro-se o voto sim do deputado Sargento Rodrigues. Portanto, está aprovada a emenda número 1 ao projeto de lei 5500... Diz o seu voto sim, presidente. Voto sim do deputado Gustavo Valadares. Discussão... Segundo turno do projeto de lei complementar número 10 de 2019, do governador do Estado, que altera a lei complementar número 83 de 28 de janeiro de 2005, que dispõe sobre estrutura orgânica da Advocacia Geral do Estado e da outras providências. E a lei complementar número 85... de 2004, que institui as carreiras do grupo de atividades jurídicas do Poder Executivo e da outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o substitutivo número 1. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação... Oyeah, não há oradores inscritos. Oito inscritos. Oito inscritos. Oito inscritos. Oito inscritos. Oito inscritos. Segunda chamada em votação. Em 47 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1 ao projeto de lei complementar número 10 de 2019. Discussão em turno único do projeto de lei de número 1110 de 2015 da deputada Rosângela Reis, que institui no Estado a semana de conscientização sobre o uso racional da água. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Minas e Energia apina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça com a emenda número 1 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo número 1, salvo e emenda. A presidência vai submeter a matéria, a votação pelo processo nominal. Em votação. Com licença. Seja emenda. Segunda chamada, em votação. Em votação, projeto de lei nº 1110, de 2015, da Comissão de Minas e Energia, de autoria da deputada Rosângela Reis. A proposição busca instituir no Estado a semana de conscientização sobre o uso racional da água. Resiste o voto assim do deputado Paulo Brás, projeto de lei anterior. Votaram sim, 45 senhoras e senhores deputados. Votaram não, 3 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o substitutivo nº 1, salve emenda. Em votação, a emenda nº 1, comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria, a votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada, em votação. Em votação, a emenda nº 1, ao projeto de lei nº 1110, de 2015, da deputada Rosângela Reis, que institui a Semana Estadual de Conscientização sobre o Uso Racional da Água. Essa emenda, ela determina que a semana será realizada anualmente entre 22 e 29 de março. Votaram sim, 47 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não, nem em branco. Portanto, está aprovada a emenda nº 1, ao projeto de lei nº 1110, de 2015. Discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 4.074, de 2017, deputado Dalmo Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Extrema o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto. Em discussão, projeto. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação, projeto. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Acomissão. 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 Segunda chamada em votação. Estamos então na segunda chamada de votação do projeto de número 4.074 de 2017, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva. O projeto autoriza que o governo do estado doa ao município de Estrema uma área com cerca de 10 mil metros quadrados, que é a área que seria destinada à construção de um centro comunitário. Sim, 48 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado em primeiro turno o projeto de lei de número 4.074 de 2017. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 376 de 2019, do deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre ações de prevenção à gravidez precoce e de atendimento à adolescente grávida. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresenta. A comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma de substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão, informa ao plenário que o deputado Carlos Pimenta está de licença porque fez uma cirurgia de artroscopia e por causa da licença manteremos a votação do projeto, é uma falta justificada. Portanto, em votação o substitutivo número 2, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada. Em votação. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 376 de 2019, de autoria do deputado Carlos Pimenta. A proposta prevê que o Estado desenvolverá ações de prevenção à gravidez precoce e de atendimento à adolescente grávida, tais como campanhas, assistência ginecológica e durante o pré-natal, parto e acompanhamento psicológico. Votaram sim 49 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 615 de 2019, da deputada Ione Pinheiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação compulsória de casos de violência autoprovocada, incluindo tentativas de suicídio e automutilação. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as emendas números 1 e 2 que apresentam. A comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta e pela rejeição das emendas números 1 e 2 da comissão de justiça. Com a aprovação do substitutivo número 1, ficam prejudicadas e a comissão de justiça. Em votação substitutivo, em discussão, projeto. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação substitutivo número 1, salvo emendas. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, visto que a deputada Ione Pinheiro está numa visita técnica da casa aprovada na comissão na CEMIC. Em votação substitutivo número 1, salvo emendas. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. Em votação. Em votação. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal. Segunda chamada em votação. Os deputados agora analisam a segunda chamada de votação, projeto de lei de número 615 de 2019, da deputada Ione Pinheiro, que dispõe sobre a precatoriedade de notificação compulsora de casos de violência autoprovocada, incluindo tentativas de suicídio e automutilação. Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados. Houve um voto em branco, portanto, está aprovada o substitutivo número 1, salvo emendas. Ficando assim prejudicados o projeto original e as emendas números 1 e 2. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 730 de 2019, da deputada Laura Serrano, que revoga as leis que menciona. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A comissão de administração pública opina pela rejeição do projeto. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Gustavo Valadares, que recebeu o número 1. E, portanto, nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, a presidência encaminha a emenda com o projeto à comissão de administração pública para parecer. Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 753 de 2019, do deputado Raul Belém, que estabelece o prazo para que órgãos da administração direta e indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pelo Estado, respondam a pedidos de informação. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação substitutiva agora, número 2, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. 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 Segunda chamada em votação Em votação em primeiro turno, projeto de lei 753 de 2019 de autoria do deputado Raul Belém A proposta estabelece o prazo de 30 dias para que órgãos da administração direta e indireta do Estado Respondam a pedidos de informação requeridos por órgãos fiscalizadores Segunda, concluída a segunda chamada, votaram sim 46 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 2 ao projeto de lei número 753 de 2019 Com aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 876 de 2019 Do governador do Estado, que altera a lei 6.310 de 8 de maio de 1974 Que autoriza o poder executivo a construir e organizar a empresa pública Para o desenvolvimento e execução de pesquisas no setor da agropecuária A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto A comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto E a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto Na forma do substitutivo número 1 que apresenta Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação o substitutivo número 1 A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal Em votação Em votação Segunda chamada Em votação Em votação em primeiro turno do projeto de lei de número 876 de 2019 Do governador do Estado Que autoriza o poder executivo a constituir e organizar a empresa pública Conhecida como a EPAMIG De desenvolvimento e execução de pesquisas no setor de agropecuária A proposição retira a vinculação da EPAMIG As diretrizes da Embrapa E incorpora a finalidade da empresa Também a formação e capacitação de profissionais Na área de competência Além disso A proposição também quer incluir no rol de competências da EPAMIG A inovação tecnológica E retirar da empresa A exclusividade da atuação Em sua área de competência Os deputados não houve voto em branco Portanto Está aprovado o substitutivo número 1 Ao projeto de lei de número 876 de 2019 Em primeiro turno Discussão em primeiro turno Do projeto de lei 1009 de 2019 Do governador do Estado Que dispõe sobre o funcionamento do CINE no Estado E institui o fundo estadual do trabalho de Minas Gerais A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto Com a emenda número 1 que apresenta A comissão do trabalho opina pela aprovação do projeto Na forma do substitutivo número 1 que apresenta A comissão de fiscalização financeira Opina pela aprovação do projeto Na forma do substitutivo número 1 da comissão do trabalho Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Em votação o substitutivo número 1 Salvo emenda A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Em votação Só para registrar Senhor presidente Para declarar a vota ao final Não quero interromper Mas eu preciso fazer essa declaração Ao final dos processos de votação Segunda chamada Em votação Em votação em primeiro turno O projeto de lei 1009 de 2019 De autoria do governador Romeu Zema Que institui o fundo estadual do trabalho de Minas Gerais De natureza contábil com funções programáticas de transferência legal Destinado a financiar programas, projetos, ações e serviços do sistema nacional de emprego A criação do fundo é importante para que Minas receba recursos federais E possa aplicá-los em políticas públicas de geração de emprego Segunda chamada concluída Votaram sim 47 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem em branco Portanto está aprovado o substitutivo número 1 Com aprovação do substitutivo número 1 Ficam prejudicados o projeto original e a emenda número 1 A presidência suspende por alguns minutos A votação Então o deputado O presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patil Suspendeu os trabalhos após a votação De dois projetos de autoria do governador Para entendimentos entre os deputados Sobre o restante da comissão de defesa E hoje diz a pessoa com deficiência Porque foram retomados os trabalhos Aqui na reunião de plenário O presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patil Abriu espaço agora para uma questão de ordem Apresentada pelos deputados Vamos acompanhar aí o desenrolar da reunião Com a palavra o deputado Ulisses Gomes Em seguida retornaremos à votação Solicito os deputados que venham à plenária Senhor presidente, senhoras deputadas Senhores deputados Queria compartilhar aqui Com todos os pares Mas também com a população mineira Que nos acompanha Em especial a pauta que interessa muito aos servidores Ao longo desses dias Desde que o governo aqui Apresentou esse projeto de antecipação de recebíveis Da Codemig Vem se pautando Na casa e pela mídia Toda a discussão de pagamento ou não De 10 terceiro E eu quero primeiramente aqui registrar E comprovar isso em todos os gestos Que em nenhum momento Que absolutamente em nenhum momento A nossa bancada dos partidos trabalhadores E o nosso bloco Fez algum movimento De oposição De protelar o processo Muito pelo contrário E é fácil comprovar isso O projeto em menos de duas semanas Foi votado na Comissão de Constituição e Justiça Com a nossa participação Sem obstrução A não ser os questionamentos que ali fizemos Mas sem requerimentos Sem adiamento Sem emendas Ele da mesma forma tramitou Na Comissão de Administração Pública E todos podem comprovar Sem nenhuma ação de obstrução Mas com uma garantia clara Em conversa com os líderes E com o presidente dessa casa Que nós não furtaríamos Ao debate técnico Sobre esta pauta Que discuta Discuta claramente O modelo Que se vai fazer Deste procedimento Que não está previsto No projeto de lei Como fica Com relação aos valores Que serão antecipados Com relação aos gastos Como que fica Todo o relatório Que o Tribunal de Contas Já questionou E o Ministério Público de Contas Questionou o Governo do Estado O Governo que respondeu Ao Ministério Público Com documentação Sobre sigilo E que nós não tivemos acesso Ou seja Nós não Podemos Deixar aprovar Um projeto de lei Desta dimensão Desta magnitude Sem ter a clareza Da legalidade E sobretudo Da segurança jurídica Aqueles e aquelas Que estão acreditando Que este será Um projeto Que garantirá O pagamento Sabedores disso Nós estamos a todo momento Buscando informações Para que não tenha Só celeridade Tenha agilidade Com garantias Porque nós não queremos Que da forma como está Crie-se alguma Possibilidade De judicialização Depois desse processo Então Sabedores disso Deputados e deputadas A gente tem buscado aqui A tentativa Dessa Desse entendimento E requerir sim Que esse projeto Fosse debatido Na comissão de mérito Que é a comissão De Minas e Energia Da qual faço parte Debate este Que desde o início do ano Eu tenho feito Na comissão Com relação ao nióbio A extração de nióbio Ao A O modelo de contrato De governo Entre CBMN E Codemig Que vem sendo questionado E que o governo Abraçou essa causa Eu não vou aprofundar Isso aqui Porque é um longo debate Que a gente vai ter Outra oportunidade de fazer Mas Vale ressaltar O debate Que ali a gente está fazendo Então nada mais Justo Coerente E assim a mesa Entendeu Que esse debate Fosse feito Na comissão De Minas e Energia Ponto Nós havíamos programado Deputados e deputadas A audiência pública Para hoje Essa é a verdade Hoje seria feita Essa audiência Requerida Há três semanas atrás E que na semana passada Foi pauta Por conta dessa audiência De um transtorno Danado na casa Eu particularmente Recebendo pressão E ataque E todos tem visto Que eu tenho ficado calado Porque eu tenho consciência Do que a gente está fazendo Da seriedade Do papel Que a gente está fazendo Infelizmente Os convidados Para essa audiência Que aqui fariam Não poderiam Não estão Essa semana aqui Sobretudo Do Ministério Público E do Tribunal de Contas Sem querer transferir Responsabilidade O interesse é nosso Pelo debate Mas sem ausência deles Não faria sentido Nós então No anúncio Que toda a mesa E os líderes Fizemos na última Segunda-feira Convocamos E convidamos A audiência Para a próxima Quarta-feira Até então Tudo ok Mais diante Do entendimento De que a gente Precisa Celeridade Precisa garantir A presença De todos Nós chegamos Ao entendimento Aqui Para que não haja Paire dúvida nenhuma Sobre o nosso papel De protelar Ou de prorrogar Não é isso Nós estamos comprovando E vamos comprovar Ainda mais Nós estamos abrindo mão Desta audiência No primeiro turno Para que tenha Celeridade do processo Com a garantia Já que as datas Dos convidados Nós não estamos ajustando Ou seja Para fazer na próxima Quarta-feira Não dá tempo Para votar Em primeiro turno Na segunda-feira Os convidados Não poderão estar Ou seja Então não há entendimento Entre audiência E prazo Então o que nós estamos Aqui cedendo Eu queria a compreensão Dos deputados Já deixando o convite Para que a gente faça Para que a gente faça A audiência então Na comissão de administração Pública No segundo turno A casa terá condições De criar o trâmite A semana que vem Para fazer a discussão Essa semana ainda Na comissão de minas e energia A semana que vem Doutor Lita pedindo Para fazer Na fiscalização financeira O presidente fará A votação Em primeiro turno A semana que vem E nós Nos uniríamos Nesse sentido No compromisso De aprofundar Para que tirar das dúvidas No segundo turno A gente tenha Condições de votar Então aos deputados Que de alguma forma Questionaram o sentido Das audiências Ela tem todas As condições De a gente poder Pautar esse debate Com celeridade Mas com segurança Jurídica Técnica E as informações Necessárias Para a gente garantir isso Então aos servidores Servidores Saibam que o nosso bloco A nossa bancada Quer garantir Não só a celeridade Mas a segurança Para que esse processo Tenha transparência E a legalidade Possível Naquilo que a gente Entende Que falta ainda Informações Então da nossa parte Presidente Não há obstrução Alguma Para que esse processo Tenha celeridade Mas que no segundo turno Se assim Na comissão As emendas Que a gente vai colocar Tivessem entendimento Que a gente possa Então Avançar Nesse processo Discussão em primeiro turno Do projeto de lei 1015 de 2019 Do governador Do estado Que autoriza O poder executivo A realizar Compensação De dívidas Vencidas Com crédito Tributário Nas hipóteses E termos Que especifica A comissão De justiça Conclui pela Constitucionalidade Do projeto Com a emenda Número 1 Que apresenta As comissões De administração Pública E de defesa Do consumidor Opinam Pela aprovação Do projeto Com a emenda Número 1 Da comissão De justiça A comissão De fiscalização Financeira Opina Pela aprovação Do projeto Com a emenda Número 1 Da comissão De justiça E com as emendas Números 2 e 3 Que apresentam Em discussão O projeto Não há oradores Inscritos Encerra-se a discussão Em votação O projeto Salvo emendas A presidência Vai submeter A matéria A votação Pelo processo Nominal Em votação Salvo emendas Segunda chamada Em votação Estamos na votação Então do projeto De lei De número 1015 De 2019 De autoria Do governador Do estado O projeto Permite a compensação De dívidas Adquiridas Pelo estado Até o dia 30 de junho De 2019 Decorrentes De aquisição De energia elétrica Telecomunicações Bem como combustíveis A compensação Seria com créditos Relativos ao ICMS Mas a proposta Exclui a possibilidade De compensação De dívidas Já em fase De precatório Ou de sentença Judicial Transitada Em julgada Votaram sim 40 senhoras e senhores Deputados Não houve voto Não nem branco Portanto está aprovado O projeto Salvo emendas Em votação As emendas Números 1 a 3 Comparecer Pela aprovação A presidência Vai submeter A matéria A votação Pelo processo Nominal Em votação A matéria A matéria Pela A matéria A matéria Segunda chamada em votação O projeto de lei do governador, então, foi aprovado, o principal foi aprovado com voto de 40 deputados Agora está em processo de votação das emendas de número 1 a 3 A emenda número 1 a 3 suprime o artigo que proíbe a interrupção de serviços públicos essenciais No caso de não pagamento das dívidas com fornecedores As emendas 2 e 3 que foram da Comissão de Fiscalização Financeira Uma delas retira também o artigo que proíbe essa interrupção de serviços públicos essenciais E a outra que determina a inclusão no relatório de gestão fiscal do Estado do quantitativo da dívida Senhoras e senhores deputados, portanto, estão aprovadas as emendas números 1 a 3 Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 1108 de 2019 do deputado Dalmo Ribeiro Silva Que declara patrimônio cultural do Estado a rota da revolução de 1932 A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta E pela rejeição do substitutivo 1 da Comissão de Justiça Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão Em votação o substitutivo número 2, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal Em votação Segunda chamada em votação Em processo de votação, então, o último projeto da pauta de hoje, número 1108 de 2019 do deputado Dalmo Ribeiro Que declara patrimônio cultural do Estado a rota da revolução de 1932 A rota turística é de 65 quilômetros, situada sobretudo no município de Jacutinga Com breve passagem pelo município paulista de Itabira Votaram sim 39 senhoras e senhores deputados Mais um voto sim do deputado Elita Arquínio Votaram não 3 senhoras e senhores deputados Portanto, está aprovado o projeto Está aprovado o substitutivo número 2 E ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original Antes de passar a declaração de votos Passo a presidência ao vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes Para o procedimento da votação dos pareceres de redação final De projetos aprovados pela Casa Solicito ao deputado Virgílio Guimarães e ao deputado Sargento Rodrigues Mais 5 ou 6 minutos para que a gente possa votar os pareceres de redação final Esgotada a matéria destinada à segunda fase A presidência passa a terceira fase da ordem do dia Com a discussão e votação de pareceres de redação final Parecer de redação final do projeto de lei Número 1072 de 2015 Do deputado Sargento Rodrigues Em discussão o parecer Não há oradores escritos Encerra-se a discussão Em votação Os deputados e os deputados que aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Parecer de redação final do projeto de lei Número 2.553 de 2015 Deputado Antônio Carlos O deputado Dalmo Deputado Dalmo Por favor O projeto de lei de minha autoria Eu passaria a presidência para a vossa excelência Para que seja votado 5 minutos apenas Pois não Pois não presidente Parecer de redação final do projeto de lei 2553 do deputado Antônio Carlos Arantes Em discussão o parecer Não há oradores escritos Encerra-se a discussão Em votação o parecer Os deputados e deputados que estão de acordo Permaneçam como se encontram Aprovado Devolvo a presidência a vossa excelência Muito obrigado deputado Dalmo Ribeiro E Silva Parecer de redação final do projeto de lei Número 2.782 de 2015 Deputado Inácio Franco Em discussão o parecer Não há oradores escritos Encerra a discussão Em votação As deputadas e os deputados que aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Parecer de redação final do projeto de lei Número 3.002 de 2015 Deputado Luiz Humberto Carneiro Em discussão o parecer Não há oradores escritos Encerra a discussão Em votação As deputadas e os deputados que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Parecer de redação final do projeto de lei Número 5.498 de 2018 Deputado Dalmo Ribeiro Silva Em discussão o parecer Não há outros oradores escritos Encerra a discussão Em votação o parecer As deputadas e os deputados que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Parecer de redação final do projeto de lei Número 600 de 2019 Do deputado Cleitinho Azevedo Em discussão o parecer Não há oradores escritos Encerra a discussão Em votação As deputadas e os deputados que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Parecer de redação final do projeto de lei Número 668 de 2019 Do deputado Dalmo Ribeiro Silva Em discussão o parecer Não há oradores escritos Encerra a discussão Em votação O parecer As deputadas e os deputados que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Parecer de redação final do projeto de lei Número 679 de 2019 Do deputado professor Wendel Mesquita Em discussão o parecer Não há oradores escritos Encerra essa discussão Em votação o parecer As deputadas e os deputados que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Declaração de voto Deputado Sargento Rodrigues Presidente eu queria Primeiro parabenizar O conjunto de deputados e deputadas Diversas matérias importantes foram aprovadas Nesta manhã início da tarde Desta quarta-feira E também presidente Estacar dois projetos de leis Que eu julgo fundamental Importância para o nosso estado O primeiro deles Trata-se do PLC 10 O projeto de lei complementar número 10 De autoria do governador do estado Que após um acordo Com o doutor Sérgio Pessoa O advogado-geral do estado Um acordo com o líder de governo E demais lideranças desta casa Nós conseguimos aprovar Uma emenda desse PLC Que a partir de agora Votação em segundo turno Como o projeto está acordado Inclusive com o próprio governador do estado Com a sanção deste projeto Os servidores da segurança pública Todos eles Policiais civis, militares, bombeiros, agentes penitenciários Agora polícia penal e agentes sócio-educativos Todos terão a defesa da advocacia geral do estado Então, um projeto muito importante Um assunto que a gente trabalhava há anos nesta casa E falo isso, presidente Porque muitas vezes As pessoas não compreendem O policial está na rua De serviço Seja ele policial civil, militar O policial penal Ele está de serviço Envolve em um fato Onde ele é processado judicialmente Em virtude do exercício regular de direito Em virtude da sua atividade profissional E ele tinha que bancar O advogado do próprio bolso A partir de agora Nós teremos os procuradores do estado Que farão a defesa Desses servidores da área de segurança pública Então, uma grande vitória Na data de hoje Com a aprovação em segundo turno do PLC 10 E, graças a Deus Conseguimos aprovar Essa emenda no PLC Um segundo projeto Não se trata de projeto de minha autoria Mas eu diria um ganho enorme Para o parlamento Projeto de lei O PL 753 De autoria do deputado Raul Belém Cuja relatoria coube ao colega deputado Também uma grata satisfação De tê-lo aqui como deputado Um lúcio colega Competente Trabalhador Deputado Oswaldo Lopes Que fez um brilhante parecer Na comissão de administração pública Onde esse PL Deputado Antônio Casarante Estabelece o prazo de 30 dias Para que os titulares de órgãos Do governo Da secretaria de estado Empresas públicas E autarquias Responda Os pedidos de informações Aprovados pelos membros Deste parlamento E, obviamente A requerimento Deste titular do órgão Ele poderá requerer A prorrogação do prazo De mais 30 dias E também Um detalhe Deputado Antônio Casarante Nós tínhamos aí Assessores de Terceiro, quarto, quinto, escalão Chefe de gabinete Respondendo os nossos pedidos De informações Um desrespeito Um desprestígio Para com o parlamento E isso não vai acontecer mais A partir da aprovação Desse projeto De segundo turno Mas A Assembleia aprovou Em primeiro turno O projeto retornará A comissão de administração pública Certamente será aprovado Imediatamente E retornará ao plenário Mais um ganho Para o poder legislativo Exercer a fiscalização E o controle Que é papel Desta casa Por fim, presidente Eu queria Pedir desculpa aqui Ao deputado Ulisses Gomes Que inicialmente Eu entendi Que a fala Poderia ser Em um segundo momento Ele Ficou até um pouco Um pouco Meio chateado Porque eu não fiz O a parte A ele Mas eu quero me dirigir Aqui especialmente A pessoa do deputado Ulisses Gomes Que hoje Ao contrário Do que estava acontecendo E que nós tínhamos Eu fiz várias cobranças Públicas Ao deputado Ulisses Gomes Que é o líder da minoria O deputado Que compõe a bancada Do PT Nós conseguimos Com ele A mesa Sentar E fazer um acordo De cavaleiros Para melhorar E facilitar A tramitação Do PL 1205 De 2019 Então eu queria agradecer Publicamente A boa vontade A condição Que o deputado Inclusive Abriu mão Em face Das dificuldades Para trazer aqui As procuradoras De contas Do TCE Para a audiência Pública Do dia 18 Que era o avanço O primeiro avanço Do acordo Mas eu queria agradecer De público Ao deputado Ulisses Gomes Do PT Que é o líder Da minoria Dessa casa Por ter facilitado Um acordo E permitido Com o O acordo Com a Com a Aquecência Do deputado Ulisses Gomes Permitiu esse acordo E nós poderemos Agora avançar Um pouco mais Na aprovação Do PL 1205 Esse PL Presidente É muito importante Porque É com ele Que o governo Do estado Vai conseguir Fazer uma arrecadação De algo em torno Algo aproximado A 5 bilhões De reais E aí Poder fazer A quitação Do 13º De todo O funcionalismo Público Em parcela única No dia 21 de dezembro 4 dias antes Do Natal Então é com essa Com a aprovação Desse projeto Que o governo Vai realizar Essa operação Financeira E a partir Do mês De dezembro Também colocar O pagamento De todo O funcionalismo Público No quinto Dia útil Por isso Que nós brigávamos Tanto E continuamos A brigar O que ficou Acertado Inicialmente A audiência Pública Correria na segunda Com votação Na comissão De minas e Energia Na segunda Tarde Está mantido A votação Da comissão Minas e Energia Na segunda Tarde Em primeiro Turno Em segundo Em primeiro Turno Na comissão De fiscalização Financeira Orçamentária Na terça Feira E na quarta Feira Dia 20 O projeto Será votado Em primeiro Turno Aqui No plenário No dia 4 No dia 27 De dezembro A ocorrerá A audiência Pública Que seria No dia 18 Ocorrerá Na comissão De administração Pública Em ato Contínuo A tarde Nós votaríamos O projeto Na comissão De administração Pública Em segundo Turno E no dia 4 de dezembro O projeto Voltará Plenário Para votação Em segundo Turno Definitivo Então queria Mais uma vez Presidente Agradecer Ao deputado Ulisses Gomes Que Pelo Sua Aquiescência Permitiu Que esse acordo Fosse feito E que Garantisse Uma maior Celeridade Uma melhor Tramitação Do PL 1205 De 2019 Que é o projeto Que o governo Permitirá ao governo Realizar a operação Financeira Pagar no quinto Dia útil Em dezembro De todo Funcionalismo E pagar o 10º Deputada Alencar Alencar da Silveira Presidente Nós votamos Vários projetos Aqui nessa Casa Hoje Projetos Esses Que Estão Começando A colocar Mas Presidente Há três E hoje E hoje Ele viu Que nós Não vamos Ter Eu acho Que O que a Gente Tem E o que a Gente tem Que constar Que agora E tem Que deixar Bem claro Para o telespectador Da TV Assembleia Que nós Criamos E para todos Os mineiros Que essa Casa Conseguiu Construir Construir Uma solução Para O Governo Pagar o 13º Para que os Secretários De Estado Começam a Receber Os seus Os seus Salários Para que o Governador De Minas E o Vice-governador Comece A receber O seu salário Porque na Campanha O governador Deixou claro Eu só vou Receber salário Depois que Colocar O salário Do funcionalismo Em dia Eu só vou Receber E estar Em cartório Declaração Em cartório E eu tenho A dona Maria Costa Dona Maria Costa da Silva Xavier Eu acho Ela falou Comigo Alencar Eu votei No governador Que eu sou Funcionária Pública E só estou Votando No Zema Porque ele Como eu Ele só vai Receber salário Quando eu Receber o meu Ele O secretariado Falei Mas a senhora Tem Está garantido No cartório Foi registrado No cartório Mas isso é Conversa Fiada Isso é Política Isso é Politicagem Ela falou Não Não é Deputada Alencar O novo Não faz Politicagem E brigou Comigo Eu perdi O voto Dela Ela sempre Votou Comigo Eu falei Mas não é Isso aí A senhora pode Saber Que é promessa Não Não é Eu sou Funcionária Pública E o governador Registrei Cartório Eu só Vou Receber Quando o Funcionalismo Receber O meu vice Paulo Branche Estava os dois Sentados lá Também E ela pegou Isso E eu estou Falando isso Por quê? Porque essa casa Construiu Essa casa Três semanas Atrás O presidente Agostinho Patrus Com todos os líderes Com o líder da oposição Do governo Bloco independente Se tem Se não tem Todas Esses deputados O colegiado Da casa Conseguiu Acertar E construir Construir Uma maneira E um projeto Uma maneira De votar Resolver E colocar Ninguém aqui Está para obstruir Nada no governo Ninguém aqui Está para Atrapalhar O governo Todos nós Estamos Dispostos A ajudar O governo Esse Sempre será O meu compromisso Com Minas Gerais Senhor presidente Mas entendo Também Se a gente Quer coisa nova Temos que fazer Uma mudança Geral Hoje eu estou Vendo o governo O presidente Da república Já saiu De um partido E já está Criando outro partido Isso tem Que acabar É muito partido Político Nesse Brasil É muito fundo Partidário Nesse Brasil É muito dinheiro Que se pega Do povo E coloca Nos partidos Políticos E o governo Presidente da república Vai criar E vai colher Assinatura Eu acho que Precisa de 500 mil Assinaturas Sabe quanto tempo Ele vai conseguir Isso Em cinco minutos Em cinco minutos O presidente Consegue Então nós vamos Ter mais um partido Será que não tem Muito partido Nesse Brasil Será que não está Na hora de acabar Será que não está Na hora de Já passou Da hora De unificar As eleições De acabar Com a emenda Partidária De acabar De consolidar Uma posição Política De cada um E nós vamos Brigar por isso E vamos continuar Brigando Porque há muitos Anos nós brigamos Por isso Então de parabéns Está aqui A Assembleia De Minas A Assembleia De Minas Conseguiu Construir O que o governador Estava tentando E até antes No seu Twitter Ele colocou Agradecendo A Assembleia Agora senhor presidente Eu gostaria Mais uma vez De colocar E recebo aqui Se o telespectador Da Assembleia Pegar agora Entrar no CIAF Vai ver E é público Não estou falando Nada aqui Que só deputado Tem informação Vocês vão entrar Você com o seu horário público E vai ver Que nós temos No Executivo Mais de 6 bilhões Se quiser pagar Paga E aqui ó Eu posso até sugerir Paga agora Que nós já temos A garantia Nós já temos A palavra De todos os deputados Nós já temos A certeza Que vamos Acertar O problema Do Niob Agora eu vou lembrar Para o senhor Falo para a voz Excelência E para a população mineira Antecipação de receita É dificuldade No futuro Hoje você pega o dinheiro Aí você paga Salário Você paga Décimo terceiro Com esse recurso Aí paga janeiro Paga fevereiro E a partir de março Não tem Não tem condição De pagar mais Antecipação de receita Senhor presidente É Imaginar Que nós estamos Empurrando Um problema Para o futuro E no futuro Bem próximo A partir de Abril Maio do ano que vem Nós vamos ver E eu vou fazer questão De repetir Ou melhor De pedir a divulgação Desta 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 fala Deste deputado Muito obrigado E pode ter certeza O governador Pode ter certeza O governo Nós somos parceiros E estamos construindo Para que Minas Gerais Saia do buraco Que está hoje Muito obrigado Muito obrigado Deputado Encarna Silveira Para a declaração De voto Deputado Bosco Caro deputado Antônio Carlos Arantes Que ora preside Esta sessão Eu quero aqui De forma bastante breve E também Na condição De vice-líder Do governador Romeu Zema Nesta casa Fazer aqui Os agradecimentos Em primeiro lugar Ao nosso presidente Agostinho Patrus Que de forma democrática E Através da sua sensibilidade Juntamente com todos Os líderes Das bancadas Constituídas Nesta casa Conseguiu chegar Nesse entendimento Para que nós pudéssemos Apreciar Com maior rapidez As matérias Inerentes Aos deputados De autoria Dos deputados E também Matérias De autoria Do governo Do estado De Minas Gerais E sobretudo Este projeto Que prevê A antecipação De receita Conforme disse O vereador O deputado Que me antecedeu Com relação A recebíveis Da Codemig Totalizando Algo em torno A 5 bilhões O que vai Criar A oportunidade Para o governador Colocar em dia Mesmo que ainda Que seja por este ano Os salários Dos nossos servidores Públicos Do estado De Minas Gerais Em todas as categorias Todas as categorias Isso que é importante Não será utilizado Esse recurso Para beneficiar Uma ou outra Categoria De servidores Do estado Mas todas as categorias Então com certeza Essa ação conjunta De todos os deputados De todos os líderes Do nosso presidente Da assembleia Com o governador Do estado Vai Ter uma repercussão Extremamente positiva E num momento Muito oportuno Para os nossos servidores E digo mais Presidente Digo mais Isso causará Também um efeito Positivo Na economia Do estado Porque esses 5 bilhões A serem pagos Aos servidores públicos Certamente Não serão guardados Em casa Ou na poupança Tem muitos servidores Com dívidas Para serem pagas E com certeza Aquilo que sobrar Vai ser utilizado No comércio De cada cidade De cada região Do nosso estado Então será um grande movimento Uma grande gestão Também na economia Do estado Então fica aí Os meus Cumprimentos A todos Que trabalharam Se esforçaram E se empenharam Para que nós pudéssemos Chegar nesse entendimento E ainda Presidente Eu gostaria aqui De fazer uma saudação Ao nosso presidente Do nosso partido Avante Nosso presidente Nacional Deputado federal Lois Tibé Que promoveu Nesse final de semana Na Bahia e Salvador O encontro nacional Do nosso partido Reunindo ali Liderança De todos os estados Da federação Deputados estaduais Deputados federais Senadores Governadores Vice-governadores Prefeitos Vereadores Presidentes A nível De estado Do nosso partido A nível municipal E foi uma grande Oportunidade ali Para debatermos Políticas Sociais Políticas De estado Política de país Então foi um momento Muito oportuno De uma integração De uma troca De experiência Muito grande E eu gostaria De ressaltar Esta preocupação Do partido Do Avante Que é tido Como um partido Pequeno Mas é um partido Com a militância De pessoas Do bem De pessoas Que preocupam Com o futuro Não só de Minas Gerais Mas de todo o país Então fica pois O nosso registro E os nossos parabéns Ao nosso presidente Toda a nossa equipe Do Avante Que não mediram esforço Para promover Esse grande evento Que sem dúvida alguma Contribuiu Para o crescimento E conhecimento De todos nós No último final de semana Muito obrigado Muito obrigado Deputado Bosco Decoração de voto Deputado Barton Presidente Vem aqui falar Só porque Um deputado antecessor Aqui comentou Sobre a criação De novo partido Que a gente já tem Vários partidos Eu queria aqui Militar pela questão De eleição independente Militar pela questão De não ter dificuldade Nenhuma de criar Novos partidos Que se criem Quantos quiserem Que seja aberto Para ter vários Mas ao mesmo tempo Que se tire O fundo partidário Tire o fundo eleitoral O problema Não é ter vários partidos O problema É a gente estar Financiando eles Tem partidos Aqui da esquerda Por exemplo Que minha ideologia É totalmente contrária Mas o meu dinheiro Está indo para poder Financiar eles Então acho que vale a pena Aqui a gente Voltar à discussão Trazer à luz Essa discussão Para o povo Como um todo Que precisamos Acabar com o custo Que os partidos Representam para o Estado O custo Tanto financeiro Na questão dos fundos Eleitorais E fundos partidários Quanto também O custo Que impede Pessoas Que queiram entrar E não queiram Se relacionar Com nenhum partido De poder estar Colocando o nome À disposição E estar sim Candidatando Para uma vaga Sem ter que passar Pelo crivo De um partido De uma instituição Como partido Então E no caso Do partido Do presidente Bolsonaro Que está criando agora Fica aqui Um desejo De boa sorte Tenho grandes amigos Que estão entrando Nesse partido Tenho certeza Que são pessoas De excelente gabarito Então Há um partido Que vai vir para agregar E tem aí Toda O Né Essas pessoas Que eu conheço tanto Tem meu apoio E espero que Façam um bom trabalho Diante desse novo partido E que venha Para engranecer Ainda mais A nossa democracia Obrigado presidente Muito obrigado Deputado Bastou Decoração de voto Deputado Gil Pereira Presidente Arantes Primeiro Parabenizar Pelo seu trabalho E Por essa condição Dos trabalhos E Dá uma notícia Importante Outra noite O doutor Rodrigo Lipe Diretor Da ANEL E Ele A solicitação Que a gente tinha feito Na semana passada Da questão Dos produtores rurais Principalmente De todos Os pequenos Os médios E os grandes produtores rurais Então Ele está sensível A essa situação Da resolução Da ANEL 800 414 Por 800 E Duas coisas Nós pedimos Adiar Esse prazo Que acaba agora No final do mês E A outra coisa Do protocolo Em vez da Autorga Você entrar Com o pedido Já com a autorga Já completa Só com o protocolo Da autorga Já está resolvido Então Já é um avanço As negociações Hoje Pela manhã Está tendo agora Uma reunião Com todas as distribuidoras Do país Inclusive A CEMIG E eu fiz um pedido Ao secretário de governo E ao governador Para que possa Também A CEMIG Isso é um projeto Um programa De estado Do governo Ele que Atende a CEMIG É o maior fornecedor Da CEMIG Com 17,7% Das ações Então Ele pode interferir Sim na CEMIG Pedindo Que a distribuidora Da CEMIG Possa Realmente Ter um pouco De paciência E não Apertar Todos Esses contribuintes Que são Os produtores rurais Então eu quero Parabenizar O seu trabalho Também Você como líder Da classe rural Foi muito importante A sua palavra Junto ao governo Do estado Junto a CEMIG E nós conseguimos Na NEL Essa prorrogação E vamos continuar No governo do estado Tentando Resolver Essa questão Então muito obrigado Parabéns Presidente Antônio Casarantes Muito obrigado Deputado Gil Realmente nós fizemos Nossa parte Sabe Gil Mas confesso Sem medo de errar A grande A grande conquista Foi graças ao seu trabalho Você realmente Faz a diferença E quando se fala De energia aqui E quando se fala De CEMIG De ANEL Você é um cara Determinado E que tem defendido Muito Aí nossos consumidores Parabéns Obrigado presidente Cumprindo a finalidade Cumprindo o objetivo Da reunião A presidência encerra E convoca Os deputados E os deputados Para a ordinária De logo mais Às 14 horas Com a ordem do dia A ser publicada Fica desconvocada Extraordinária Prevista Para hoje Às 18 horas Levanta-se a reunião Nós acompanhamos Então o encerramento Da reunião Desta manhã Com a declaração De volta De volta